Boa noite, nós vamos começar esses encontros, são chamados de Encontro de Direito e Literatura. Bom, eu tenho aqui um roteiro, eu vou fugir um pouco do roteiro, eu queria dizer que, e vocês vão entender isso mais que eu, vocês, que esses encontros, eles têm uma tese, né? Eles defendem uma tese, né? Que para vocês que trabalham na área de Direito, de várias formas, esse contato com a literatura, ele é proveitoso, inclusive, ele deve levar a decisões, digamos assim, porque vocês lidam o tempo todo com decisões, né? Mas, melhores, melhores, vocês dizem só melhores. Quando a gente fala de uma formação em humanidades, como se chamava antes, humanidades era basicamente uma formação literária, acreditando que a literatura, ela produz resultados, ela é prazerosa, ela tem duas coisas, né? Ela é prazerosa, mas ela produz resultados também. No sentido de fazer com que a gente possa olhar o mundo com os olhos emprestados por outros. Eu acho que é uma coisa muito simples de perceber, né? Se qualquer um de nós, vou dar um exemplo, né? Se eu leio um relato cuja personagem é uma menina chinesa, bom, eu sou homem, eu não sou mulher, eu sou velho, eu não sou menina, eu sou brasileira, eu não sou chinesa, isso é uma oportunidade ímpar de olhar o mundo por um olhar diferente do olhar nosso. E isso dá essa perspectiva de descentralizar o orar, vou dizer assim, e é uma perspectiva de alteridade, de perceber como é que o mundo é muito maior do que o nosso próprio umbigo, né? Eu vou dizer rapidamente uma coisa também, tá? Eu fui diretor da Faculdade de Letras da UFMG de 90 a 94. Naquela época eu pedi pra fazer um levantamento, e a faculdade tinha curso de licenciatura, e a maioria dos alunos formavam em português, também em outras línguas. O levantamento do que os alunos estavam fazendo depois de formados. E o primeiro impacto, eu fiquei espantado, porque alguma coisa como a metade não era professor de português nem de línguas. Então, dá aquele sentido pra gente, né? Inclusive, assim, nós estamos desperdiçando recursos, formando pessoas que depois não vão trabalhar em determinada área. Mas depois, conversando inclusive com o diretor da Faculdade de Educação naquela época, e a universidade discutia muito isso, eu mudei de perspectiva. Eu acho que a educação não é instrumentalização pra pessoa fazer uma única coisa depois. Inclusive, a gente não controla o que as pessoas vão fazer. As pessoas são livres pra depois de passar por um curso, escolher o que vão fazer. E a outra perspectiva é que, de qualquer forma, e aí eu tô falando de literatura, em outras áreas em que a pessoa for atuar, aquilo colabora pra ela ter uma atuação melhor. Isso não pode se aplicar não só à literatura, mas a qualquer outra área. Nessa perspectiva que eu falei da formação literária e, digamos, da formação profissional. O que nós temos, mesmo em ciências humanas, aplicadas, e o que seria essa formação mais geral. Bom, essa proposta chegou aqui na academia pelo Fernando Armando, que, na verdade, é uma pessoa autorizada pra falar isso. Porque tem uma atuação importante na área do direito. Eu tenho aqui agora o resumo. atuação na PUC Minas, como professor do curso de Direito, desembargador e presidente, né? Não, não é presidente. Não? Então, é desembargador. Mas é porque, né, proximamente vai se tornar do TJ, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, doutorado pela UFMG, né, pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. E com vários livros publicados. Inclusive, sobre o assunto... O último, né, é um livro de poemas, que eu não estou vendo aqui na minha lista, né, mas obras, né, colheita em 2017, Fascinação das Asas, 19, Diálogo entre Direito e Literatura, 2016, Espectros Poéticos da Justiça, 2019, e o último é Retratos de Primavera, um livro de poemas, que é desse ano, né? Foi lançado aqui. Então, nós temos, além da relação com a academia, o Fernando Armando Ribeiro é a pessoa ideal para desenvolver essa atividade. Fique à vontade. Você falou que ia passar um... Não? Então, Fernando, o show é seu. Boa noite. Boa noite ao professor Jacinto Brandão, presidente da academia, alunos, alunas, professores, professoras, meus familiares que aqui se encontram, meus pais, minha mulher, e a todos os servidores também dessa casa que tornam possível esse encontro. Eu abro agradecendo a oportunidade de estar presente mais uma noite que, para mim, é sempre histórico falar na Academia Mineira de Letras por tudo que ela traz, por tudo que ela congrega, e eu fico ainda mais satisfeito de dar início a esse projeto na noite de hoje, que, como sabem, pretende realizar encontros mensais para debatermos sobre esse tema do direito e literatura. E eu queria agradecer a possibilidade desse projeto começar, iniciar, ganhar corpo, e, se Deus quiser, ter vida longa, ao professor da Academia Mineira de Letras, na pessoa do presidente, professor Jacinto Brandão, e da pessoa também dos seus ex-presidentes, Rogério Tavares, Olavo Romano em especial, que são pessoas que não apenas serem próximas, mas por terem feito um trabalho que é excepcional e que diz muito com esse projeto que os americanos costumam dizer que esse direito e literatura, é muito importante nós pensarmos a dimensão semântica do E e a extensão de sentidos que ela congrega, porque nesse E, assim como nas entrelinhas de um poema, cabem bibliotecas inteiras, cabe muita coisa. O direito E, o que é esse E? Há muitas teses, muitos livros sobre isso. E eu diria que o E, neste caso, ele congrega muita coisa que esta casa traz na sua história e muitas coisas que esta casa tem tornado possível nas gestões desses presidentes que eu mencionei aqui, que deram exatamente uma abertura à academia e a tornar um espaço privilegiado para discussão de questões sociais, para difusão social, difusão cultural, de grande amplitude e de grande relevância. Para os que aqui, eventualmente, não estiveram antes, eu deixo aí aberto o convite a conhecer o site da academia, a programação, as revistas que ela publica, que realmente é um trabalho muito interessante, extenso, amplo, que vai abordar questões que vão da economia política, o teatro, do direito à arquitetura, da psicanálise a questões atinentes à literatura contemporânea. E isso tudo, evidentemente, mediado por uma abordagem verticalizada, uma abordagem de alto nível e fazendo exatamente dela um espaço, hoje, muito importante na discussão, na difusão cultural em nosso Estado e no Brasil. E um exemplo performático disso, e eu acho que eu aí já adentro propriamente a minha questão aqui hoje com vocês, pode ser dado no discurso de posse do nosso presidente Jacinto Brandão, que se empossou recentemente aqui e fez um discurso, não apenas um discurso muito bonito, mas um discurso que faz uma proposta que é bem interessante, porque o professor Jacinto conclama no seu discurso a academia e a sociedade brasileira a refletir, a estudar e a concretizar as línguas brasileiras, como ele chamou no seu discurso. E fazendo referência, evidentemente, a uma amplitude de idiomas que são falados na terra, em terra Brasile, no nosso nosso país, e que congregam desde as línguas de povos indígenas, dos povos originários, até línguas de vinculação afro e aqueles outros tantos idiomas que foram criados com regionalismos, inclusive em Minas Gerais. e vários outros também que vieram por migrações posteriores. E ao fazê-lo, quando eu ouvi, eu achei muito interessante porque estamos celebrando os 100 anos do modernismo. E o ano passado fizemos 100 anos da Semana de Arte Moderna e uma das bandeiras centrais do modernismo que ganhou voz em muitos deles, e uma voz muito importante para a literatura que viria depois, como em Mário de Andrade, por exemplo, que vai falar na sua pauliceia, ou melhor, no prefácio interessantíssimo a ela, que é muito mais do que interessantíssimo, depois leiam, é um prefácio belíssimo. Ele vai falar da necessidade de se escrever e pensar em brasileiro, e não apenas em português, que já era uma língua que tinha um horizonte de significação, de certa forma, estagnado dentro do horizonte europeu. E ele vai falar, é preciso sacudir isso. E como o Guimarães Rosa vai pegar depois a mesma toada e vai dizer que a língua brasileira é uma língua em estado nascente. E por isso ele cria palavras, ele volta a rever, remoer arcaísmos e rever regionalismo, funde umas outras tantas. E, enfim, esse estado nascente, ele vai ganhar, vejam os senhores, cem anos depois, nessa conclamação do professor Jacinto, uma amplitude e uma concretude que, possivelmente, Mário de Andrade não havia pensado quando ele falou em falar brasileiro. E isso é algo que, a meu ver, realiza um pouco, realiza muito do que essa casa tem, que é uma casa de tradições, mas é uma casa de fazer da tradição o que há de melhor para o presente. Ou seja, não é o passado apenas para ser lembrado, mas o passado para ser refletido e concretizado de forma coerente e de forma mais efetiva e adequada no presente. e é exatamente isso que me parece muito importante quando nós começamos a falar das nossas intenções nesse projeto, que é um projeto que caminha comigo já há alguns anos, o professor fez referência aqui à minha atuação como professor, eu dei aula já em várias instituições e tem um projeto de pesquisa em direito e literatura desde 2015, projeto esse que rendeu várias obras já publicadas, a maior parte delas coletivas, inclusive, que traduz essa ideia de múltiplas mãos, que forma, inclusive, o projeto. O projeto tem professores, pesquisadores de várias instituições de ensino brasileiras e também de outros países e é uma possibilidade de nós tentarmos fazer algo que me parece muito importante nos dias contemporâneos e no direito muito, muito importante, que é nós abrirmos os horizontes de mundo ou darmos elementos de abertura de horizontes por meio da abertura dos nossos horizontes linguísticos. Nós vivemos um momento em que a alta tecnologia, a hipertecnologia invade todos os campos e no direito entra com um impacto muito veemente, muito pungente e ela se tem algo de fascinante por um lado e algumas promessas que ainda não se cumpriram, mas que são possíveis, por outro lado ela tem um risco, que é o risco de nós reduzirmos drasticamente a nossa riqueza vocabular, reduzirmos os nossos horizontes de linguagem. Isso é algo que nós percebemos hoje, inclusive nos bancos acadêmicos, corrigindo provas, por exemplo, e o exemplo não pararia por aí, ele chega até a forma como se manifestam hoje os próprios tribunais e perante os tribunais e esta é uma questão que, a meu ver, não pode nunca ser esquecida, porque nós não podemos nos esquecer e eu acho que o texto que eu escolho como texto literário para falar sobre ele hoje é um texto de alguém que tinha um compromisso absurdo com isso, que é o de que a palavra humana é a maior das virtualidades já inventadas pelo homem. Foi ela que criou a civilização, o pensamento, a cultura e ela é virtual. Nós não podemos abandonar essa dimensão tão importante e abraçarmos esquecendo dela outras dimensões que podem até ter seu papel retornando às imagens, à imagética, mas que não podemos esquecer que a palavra ela é algo fundamental e que por mais que os robôs estejam se avançando e estejam adentrando os tribunais, a palavra será ainda o veículo e certamente será o veículo no qual o direito é exercido e no qual o direito é concretizado. E por isso nós não podemos nos esquivar de tentar ler o direito da forma mais ampla e rica possível como elemento cultural que é e que está retratado assim em várias tradições artísticas, em várias obras de arte. A literatura cuida do direito há muito tempo e permite que o jurista reflita sobre questões humanas que a todos os dias atormentam os aplicadores do direito, a todos os dias batem as portas dos tribunais. e essas questões humanas, evidentemente, elas vão ser compreendidas de uma forma mais rica se nós tivermos ampliados os nossos horizontes de mundo que são ampliados por meio da nossa linguagem. Então, eu acredito que um pouco do que se faz em direito e literatura é aquela idealização do 1984 ao contrário. Porque no 1984 Orwell imagina uma sociedade que sabem distópica, onde há um partido que governa e que começa a controlar tudo e, num determinado momento, até mesmo as ações mais simples e mais íntimas das pessoas. E, numa conversa que tem, o Winston, que é um dos personagens, fica intrigado com a questão do chamado New Speak, ou Nove Língua, ou Nove Fala, dependendo da tradução. e alguém diz a ele, bom, o New Speak, a Nove Língua, ela, não, na verdade, não é uma outra língua, ela é uma um desfazimento, uma destruição dessa própria língua. Nós estamos destruindo palavras, centenas delas todos os dias. E alguém diz para ele, a tal ponto que no ano de 2050 não haverá ninguém que consiga acompanhar uma conversa tal como nós estamos tendo. E, nesse momento, o controle será completo, porque nem mesmo o crime de pensamento será possível. Vejam vocês que aí está brilhantemente colocado, a meu ver, o que eu disse antes, que a linguagem amplia os nossos horizontes de mundo e também fecha. e à medida que você tiver horizontes mais restritos, você possivelmente vai ter maior dificuldade para problematizar, para criticar, para pensar soluções novas para esse próprio mundo. E, portanto, o que eu penso que o direito de literatura pode fazer é um pouco o new speak ao contrário, a contrário, que é exatamente abrir, ampliar, tornar cada vez mais possível, mais pungente, mais viável esse horizonte de pensamento por todos os juristas, para que transformem cotidianamente dogmatismos em perguntas que lancem caminhos para novas construções, para novas saídas. Porque um dos problemas que existem no direito, e é um problema que evidentemente atinge a todas as áreas, mas atinge o direito, eu acredito, com uma particularidade especial, é que, no direito, muitas das vezes, nós nos afeiçoamos mesmo, quase que nos adestramos a pensar que as estruturas normativas nas quais nós estamos são uma espécie de decoração natural do próprio universo, algo que faz parte da natureza das coisas. E nos esquecemos que, na verdade, são mutáveis, são apenas dinâmicas normativas que são temporariamente, espacialmente estabelecidas, e que, inclusive, quando foram criadas no direito moderno, a promessa, se pegarmos lá os precursores do pensamento jurídico moderno, a promessa era justamente que ele poderia ser mudado e deveria ser mudado, já que, naquele momento, como sabem as senhoras e os senhores, estavam exatamente querendo cortar qualquer vinculação ontológica que o direito pudesse ter. Estou falando exatamente do período pré-revolucionário, o início das revoluções da era moderna, das quais se destaca a Revolução Francesa e Norte-Americana. Qual é uma das grandes pretensões? É você desvincular o direito de ordens transcendentais. Então, você já vai ter um direito que não diz respeito mais a Deus, que não diz respeito mais a um direito natural eterno, que não diz respeito mais a algo que se manifesta na natureza das coisas da ordem fenomênica. Nada disso se sustenta mais. O direito agora é o direito positivo. E o que é o direito positivo? É o direito emanado da autoridade soberana do Estado, que é, por definição, temporária e espacial. Portanto, ele traz contida em si mesmo a promessa dessa ruptura, que é feita, inclusive, se atentarem-se para o diário oficial todos os dias, há mudanças legislativas. E essas mudanças não precisam de grandes reflexões ontológicas para mudar, mostrar que o seu fundamento, o fundamento do fundamento está sendo mudado. não. Você simplesmente tem uma autoridade que modifica se para melhor ou para pior. Isso não é exatamente a pergunta, porque a grande pergunta que fica é a pergunta pela validade. Isso é o positivismo jurídico, mas isso é também a promessa que contida no direito moderno, de que o direito se faça uma dinâmica, uma espécie de continuidade e ruptura. mas, como eu dizia, o problema é que nós, muitas vezes, nos habituamos a pensar de uma forma de tal maneira autoritativa ou dogmatizada que temos dificuldades, muitas vezes, de imaginar coisas novas, de imaginar novos caminhos que realmente sejam e viabilizem, às vezes, soluções muito mais coerentes com os problemas dos nossos tempos. Mas nós temos dificuldade e temos e essas dificuldades eu acho que pode ser vencida de uma maneira muito mais fácil se usarmos do recurso da imaginação. A imaginação, disseram alguns dos grandes intelectuais ao longo da história, ela é, às vezes, considerada mais importante que a própria inteligência. Não é considerada mais importante que a própria inteligência. A doutora Maria Elisa, presidente da Academia Mineira Feminina de Letras, que nos honra com sua presença, sabe bem disso. Ela é considerada por Einstein, por exemplo, que foi um gênio das ciências duras, reconhecido mundialmente, que diz lá no seu Como Vejo o Mundo, ele diz textualmente, a imaginação é mais importante que a inteligência e dá uma contribuição efetiva ao conhecimento científico, à descoberta científica. e ele certamente está falando, inclusive, dele mesmo, que era um sujeito que fazia ali o tempo todo um trânsito, inclusive, com as artes. Ele tocava violino, relatos contam que ele estava sempre ali no laboratório, às vezes, parava um pouco, tocava seu violino, saía para observar o céu. Então, esse eixo da imaginação, que também é repetido por Leonardo da Vinci, que é repetido por Napoleão Bonaparte, um líder também no político, que também disse algo similar, ele é algo que não pode ser esquecido. Nós não podemos deixar de lado este compromisso com a imaginação como algo que aponta saídas, saídas que robôs, robô nenhum dá, porque os robôs, inclusive, são alimentados, todos eles, por ideias humanas, por softwares humanos. Eles conseguem resolver questões quantitativas, de ordem lógica ou matemática, mas imaginar ainda não temos. e essa capacidade da imaginação, ela é algo que o ser humano não pode perder. Eu, já que estamos aqui numa conversa inicial de um projeto, eu queria também falar um pouco sobre questões logísticas, que eu acho que são importantes. Esse tema de hoje, por exemplo, foi passado a vocês todos e a vocês todas um texto um ensaio e também um conto do Guimarães Rosa, que é o conto A Terceira Margem do Rio. E é interessante, e eu vou até me permitir fazer a pergunta, mas não se acanha, é até para que eu possa me pautar mesmo. quem leu, quem leu, leu não apenas para cá, porque tem pessoas aqui que também não receberam esses textos pela mesma via, mas quem aqui já leu A Terceira Margem do Rio? A minoria leu A Terceira Margem do Rio. E aí eu queria fazer uma observação importante para essa parte logística do projeto como o primeiro encontro. É muito importante vocês lerem os textos. A maior parte das vezes vão ser, a dinâmica vai ser essa, de um texto, digamos, mais teórico, jurídico, ou jurídico filosófico, como é o caso desse, e um texto literário, todos textos curtos, estamos nos pautando aí para nunca passarmos aí de 25 laudas por aí. Mas, se não der mesmo para ler tudo, leiam pelo menos os textos literários, para vocês virem para cá com eles lidos. Esse de Guimarães Rosa, por exemplo, é um conto curto, é um conto de quatro páginas, é um conto extremamente profundo, um texto até um pouco indizível, tal a densidade e a profundidade que ele traz de algumas questões, mas um texto bem legível, a meu ver, e um texto belíssimo. E, no caso, eu digo para vocês lerem o literário, e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas por quê? Porque uma parte desse projeto, segundo a idealização da Academia de Letras, e eu achei também o melhor caminho, eu vou falar um pouco, o professor que eu convidar, por vezes também que virão convidados, vai falar um pouco, e o resto do tempo serão debates com vocês. E essa parte, e eu digo assim, sem nenhum temor de errar, essa parte do debate com vocês, ela é a parte mais interessante, quando ocorre exatamente a leitura prévia. sem a leitura prévia, já não fica a mesma coisa, mas quando vocês vêm para cá com o texto lido, essa parte é a parte mais enriquecedora. Em todos os projetos que eu fiz em universidades, com essa dinâmica, é muito interessante. As questões que surgem e as questões do aprendizado de todos. Exatamente quando a gente sente que aquela frase outra do Guimarães, mestre é aquele que de repente aprende, você sente isso, você fala, poxa, eu li esse texto tantas vezes e nunca tinha pensado nisso, nunca me ocorreu isso. Isso é algo realmente fascinante, essa possibilidade do debate. eu até peço isso e peço para que vocês não fiquem constrangidos, não fiquem intimidados com a mesa mais alta que vocês. A gente tem às vezes uma estética que pode intimidar. Eu queria pedir para vocês não ficarem assim e falarem na hora que for para falar, fazerem as suas indagações, as suas colocações, porque isso é de fato extremamente importante, é uma parte que eu acho que é fundamental nesse projeto. então assim, se nos textos todos não der para ler o teórico jurídico e tal, leia pelo menos vai ser geralmente contos ou crônicas, vão ser textos curtos, ou algum fragmento de romance também, mas enfim, são textos curtos e eu acho fundamental que vocês venham para cá com ele lido. Esse conto de hoje, por exemplo, A Terceira Margem do Rio, é um conto de Guimarães Rosa que está num livro chamado Primeiras Histórias que ele publicou entretanto já no ano de 1962, portanto, numa fase já madura, bem madura de Guimarães Rosa, onde ele está com seu estilo bem consolidado já e ela vem depois de Grande Sertão Veredas, que é de 56, então assim, e tem um nome curioso que é interessantíssimo, Primeiras Histórias, talvez aí um pouco já da ambiguidade rosiana, em que tudo é e não é, então você tem sempre isso que é algo fascinante, sempre no texto dele. E o texto A Terceira Margem, fazendo um resumo, apenas para que não percam o horizonte total da narrativa, digamos, é uma história de um homem, que é um homem que é um pai de família, que tem uma mulher, um filho, uma filha, que é um homem descrito pelo autor como cumpridor, ordeiro, positivo, e sido desde mocinho e menino pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. e de repente, num determinado dia, ele resolve mandar fazer para si uma canoa. E a mulher não entende bem aquilo, o marido nunca tinha sido pescador, nem nada de caçador, e ela vai, mas para que canoa? E ele faz ali uma canoa muito resistente para durar muito tempo na água, e quando perguntado, nada diz, essa passagem ele vai dizer muito bonita, nosso pai nada não dizia, nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nenhum quarto de légua, o rio por aí se estendendo grande, fundo, calado e sempre. Então, eram populações, eram ribeirinhos, moravam à margem de um rio, de um rio no sertão. E aí tem a presença desses silêncios, o pai não fala nada e o rio está ali como uma presença também, é uma presença que é marcante nessa história toda, mas está também calado. na hora que o pai vai partir, ele parte de uma forma abrupta, sem despedidas, sem recomendações, sem maiores comentários, e a mulher simplesmente empalidece e se vira para ele e diz, você vai ou você fique, você nunca volte. tem uma questão da forma aqui da escrita que é muito rica, interessante, porque ela começa, ela vai numa cadência aqui dos pronomes, se vai ou se fique, você nunca volte. Então, na hora que ela fala você, ela já está dando um distanciamento, que é uma questão que se a gente trouxer para a linguagem jurídica, tem um simbolismo todo especial, uma vez que no direito nós usamos muitas palavras que evidentemente trazem esse distanciamento, essa formalidade que de certa forma distancia, que põe de certa forma um pouco em posição hierárquica a relação colocada. Mas aqui o pai, afora o filho que se oferece para ir com ele e ele faz uma espécie de bênção, gesto de bênção e ao mesmo tempo de recusa e vai embora. Só que ele não vai para lugar nenhum. Ele pega a canoa e parte com a canoa e fica no rio, no próprio meio do rio, remando ali permanentemente e não vai nem para um lado nem para o outro, fica numa proximidade e ao mesmo tempo numa enorme distância daquela casa ao que ninguém entende nada. E aí começa todo esse mistério, o que ocorreu claro, o primeiro comentário é que o homem deveria ter ficado louco, outros acham que deveria ser portador de uma doença da qual queria livrar os familiares, outros já teriam também outras interpretações, mas no fundo ninguém sabe, diziam que ele tinha confessado isso apenas para uma pessoa que já tinha morrido também. E há esse mistério, a mulher que era a regente da família, isso é descrito no texto, ela chama um padre, fala com o padre para o padre vir à margem e fazer uma espécie de ameaça de excomungá-lo, se ele continuasse, que ele não podia fazer isso, que aquilo era um absurdo, que ele tinha que voltar, de convencê-lo, chama também polícia, vem soldados, ele vai dizer lá, para tentar também demovê-lo, vem jornalistas para tentar fotografá-lo, mas de tudo isso ele foge, de tudo isso ele foge, ninguém consegue fotografá-lo, ninguém consegue falar com ele. E a família começa a tentar se conformar, com isso, não falam mais dele, apesar de o narrador dizer, o narrador é o filho, o narrador dizer que ele estava sempre presente, sempre que comiam alguma coisa gostosa, se lembravam dele, ele estava sempre presente, mas não falavam mais nele. E o filho começa a roubar comida e colocar em um determinado lugar próximo ao rio para que ele pudesse recolher. No início, ele acha que está fazendo isso por conta própria e a total revelia dos demais, inclusive, principalmente da mãe. Depois, ele descobre que a mãe sabia, porque ele começa a perceber que no fundo ela deixava já algumas porções de comida meio que prontas para que ele pudesse deixar para o pai de uma forma mais bonitinha, mais arrumadinha. Mas o pai quase nada comia. Ele fala que só comia o quase, a expressão que ele usa, quase que nada. E também não se tinha notícia de que ele pisara em qualquer margem depois daquele dia. Eles achavam que ele à noite amarrava a canoa em alguma árvore, em algum lugar, mas sabia-se que ele nunca acendeu um fogo e nunca pisou em nenhuma margem de qualquer lado. E as questões vão, há uma irmã que se casa e não faz festa, mas quando tem o filho, o neto, aí resolve mostrar para ele. E vão aí todos para a beira do rio num dia de calor com o guarda-chuva cobrindo a moça e a criança e chamam pelo pai, chamam e ele não aparece. Aí ela meio que num desespero levanta a criancinha e chama mais uma vez mostrando para ele seu neto e nada. E todos então se abraçam, choram e inclusive o próprio narrador. E a partir daí a moça, a menina se muda para a cidade grande com o marido. A mãe que também está muito envelhecida, logo em seguida muda-se também com ela e fica o filho, o filho narrador que vai dizer claramente não podia me casar, nem pensava em me casar e fica ali. E essa proximidade ele guarda, ele sempre está falando do pai, que o pai que o ensinou fazer isso, fazer aquilo, mesmo de coisas que o pai não tinha ensinado. e tem uma passagem aqui muito bonita, que é os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. Vocês têm que ler, é uma maravilha isso aqui, é uma explosão de poesia esse conto. e ele fica cheio de certa culpa, de um certo remorso, e ao mesmo tempo ele próprio envelhecendo, e ele vai dizer nessa passagem que me permito ler, sou homem de tristes palavras, de que era que eu tinha tanta, tanta culpa se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio, o rio, o rio, pondo o perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice, esta vida era só demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice, reumatismo, e ele, por que devia de padecer demais, de tão idoso, não ia mais dia menos dia fraquejar de vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que babuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma ou no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte. ele está descrevendo aqui essa indagação perpétua, como é que o pai aguenta ficar ali, eles tinham feito essa indagação antes, ficar ali dia e noite, debaixo de sol quente, debaixo de chuva, no frio dos invernos, sem ter praticamente nada, pouquíssimas roupas que eles colocavam lá, e um chapéu já todo corroído na cabeça, como que ele aguentava, como que ele suportava, esse era um outro mistério. E o fim, e eu acredito que não tem nada de spoiler, porque eu acredito, professor Jacinto, que a boa literatura você nunca dá spoiler, porque o fim não importa, o final não importa, o que importa é o caminho, que aliás é uma frase do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredos, que a verdade não está nem no início nem no final, está na travessia. E no final do conto, o menino ele resolve ir até a margem e chamar pelo pai. e prometer ao pai que ficaria no lugar dele. Nesse momento, ele inclusive se coloca assim, uma pergunta, será que eu estava doido nesse momento? É muito interessante, né? Que ele, ele, quando ele vai, ele faz a, vou ler também essa passagem, sem fazer véspera. Sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos não se condenava ninguém de doido, ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que lá fui, com um lenço para o aceno e ser mais. eu estava muito no meu sentido, esperei. Ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto, estava ali, sentado, a popa, estava ali de grito, chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado, tive que reforçar a voz. Pai, o Senhor está velho, já fez o seu tanto, agora o Senhor vem, não carece mais, o Senhor vem e eu mesmo, quando que seja, a ambas as vontades, eu tomo o seu lugar, eu tomo o lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Então, ele se oferece, para ficar no lugar do Pai, e aí o Pai, depois de tantos e tantos anos, décadas, pela primeira vez, faz um aceno. Responde, levanta-se na canoa e começa a vir na direção. E nesse momento, o menino, o homem já, o narrador, o homem já, é tomado por um temor indescritível, sofre o frio do medo, então, ele se retira, correndo daquele lugar, e aí, a partir de então, ele adoece, fica com uma culpa enorme, e o último parágrafo do conto, é o seguinte, sofri o grave frio dos medos, adoeci, sei que ninguém soube mais dele, sou homem depois desse falimento, sou o que não foi, o que vai ficar calado, sei que até agora, é tarde, e tempo abreviar, e temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo, mas então, ao menos que, no artigo da morte, peguem em mim, e me depositem também, numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Bem, esse é o fim do conto, é um conto que vai nessa toada, assim, muito bonita, o tempo todo, enquanto um tanto quanto misterioso, grandes literatos, reconhecem essa impossibilidade de dizê-lo, e eu, nesses minutos que me restam, que eu não vou me alongar muito, a minha pretensão seria, nesse texto, inclusive, que lhes passei, fazer uma, a partir dele, buscar uma metáfora, da literatura, da literatura exatamente como um espaço que construa para o direito, essa terceira margem. e eu faço a partir de uma colocação muito interessante, que vem de um filósofo franco-argelino, franco-magrebino, chamado Jacques Derrida, que vai dizer que a literatura é uma instituição fictícia, e não uma ficção institucionalizada. E o que significa ser uma instituição fictícia? Vejam vocês que quando pensamos o direito, um dos elementos mais primordiais que nos vem à mente é instituição. São vários os volumes clássicos de obras jurídicas que têm o nome de instituições. Instituições, as instituições de direito civil de Caio Mário da Silva Pereira, por exemplo, é uma delas. Instituições de direito público, de Francisco Campos. E as instituições, evidentemente, estão no nosso horizonte arquitetônico no direito o tempo todo. Você pensa aí no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, na Presidência da República, no município de Belo Horizonte, no Ministério Público. Você pensa sempre sob o ponto de vista das instituições. E essas instituições, elas são algo que, de fato, se tornaram muito importantes para a realização desse direito positivo de que eu falei para vocês aqui anteriormente. Ao ver de um dos elaboradores, de um dos pensadores sistemáticos da modernidade, desse início da modernidade, que foi Jorge Frederico Hegel, Hegel vai dizer que as instituições eram fundamentais para regulamentar o que ele chamava de eticidade, que era a forma como a moralidade seria possível depois da ruptura moderna. Ou seja, se no mundo antigo, no mundo grego, por exemplo, haveria aquilo que ele chamou de bela totalidade, aquele conglomerado de vivências costumeiras, morais, religiosas, que davam a unidade ética ao agir desses povos, a modernidade vai cindir essa coerência, esse todo harmônico, porque vão surgir vários sistemas morais a partir da própria subjetividade, que é ultravalorizada. Alguns chegam a dizer que é inventada. Há aqueles que vão dizer que a modernidade inventa o indivíduo, que não existia o indivíduo antes da modernidade. Mas o fato é que, inventada ou não, ela é hipervalorizada, como nunca antes. A ponto de você pensar o Estado como sendo uma soma dessas vontades de indivíduos. É o contrato social. Ou seja, o Estado é formado, mas o Estado é formado por mim, por vocês, por cada um. É a ideia contratualista, não é? Nós somos, no fundo, mais importantes. E, portanto, Corrego vai estar dizendo assim, diferentemente de um grego, que nunca diria isso, porque ele não se vê como o mais importante, o Estado o precede e o constitui. Nesse novo sistema ético, as instituições se tornam a dimensão objetiva, possível, que faça a intermediação entre essas várias vontades individuais. Então, o sistema, a instituição, nesse sentido filosófico, jurídico, ela ganha um sentido próprio, porque ela é uma espécie de, para usar um termo do meu professor saudoso e querido Henrique Cláudio Lima Vaz, supra-assunção. É uma espécie de supra-assunção, que seria uma uma espécie de superação que assume. É uma superação dialética. Ela supera cada um dos indivíduos e, ao mesmo tempo, o assume. Porque, quando você pensa em superação, você pensa, de certa forma, que está deixando algo de lado. Na ideia da supra-assunção, você assume aquele que você supera. Então, a instituição é uma espécie de teia que supra-assume, ou que medeia essas vontades individuais. Esse plano da autonomia individual. E, portanto, ele é muito caro ao direito, ele é muito importante ao direito. E, quando Derrida vai falar que a literatura não é uma ficção institucionalizada, porque, se ela fosse uma ficção institucionalizada, o norte seria outra coisa, completamente diferente. Ele vai estar dizendo que ela é uma instituição... Perdão, é o contrário. Quando ele vai dizer que ela não é uma instituição fictícia, mas que ela é uma ficção, ele vai estar dizendo exatamente que ela é uma instituição que nega um elemento fundamental da própria instituição, que é o fato de que ela, enquanto instituição, continua depositando uma confiança absurda no indivíduo e podendo ser negada por ele. Portanto, há aí uma questão muito interessante, porque, se por um lado a literatura tem uma trama intersubjetiva de narrativas, de metáforas, de conceitos, talvez, que são passados um para o outro, que são intersubjetivas, por outro lado, ela, na verdade, assume a todo momento que cada um desses indivíduos que compõem a trama negue, negue-a, enquanto instituição que ela não é, no fundo, para que ela própria possa subsistir. Então, ao contrário das instituições que são uma espécie de contrato, como eu disse, que esperam, de certa forma, uma ação coerente, a literatura não espera essa mesma dinâmica de coerência. E é por isso que o texto literário, ele pode ser absolutamente revolucionário. E o Derrida vai dizer que o escritor pode dizer qualquer coisa. porque ele faz parte, claro, de uma trama intersubjetiva de narrativas, mas ele tem a possibilidade e quase que até a convocação de negar essa mesma trama intersubjetiva a todo momento. é ou seja, é como se, na verdade, o escritor fosse alguém que faz parte, sim, é claro, de um rio, de um manancial de histórias, de narrativas, mas, ao mesmo tempo, ele pode totalmente sair e romper com essa mesma trama a todo momento. e isso faz com que ele possa ter, evidentemente, uma relação com essa ordem, que é uma relação que é fundamental. E aí, no conto, a meu ver, quando eu escrevi, a questão seria exatamente, uma das questões seria exatamente essa. A sua relação com a ordem. Esse pai, que era um homem ordeiro, mas ele parte para uma terceira margem, ele não vai para outro lugar, para outra margem, ele fica num lugar que é meio que sem espaço e sem tempo, mas, ao mesmo tempo, fluindo no rio dessa historicidade. Ele está totalmente lançado nele, ele não sai dele, mais. Ele está ali lançado, mas, ao mesmo tempo, ele não tem mais relações com essa ordem, tanto que a polícia não o pega, o padre não o convence, jornalistas não conseguem fazer foto dele, mas, ele sai completamente dessa ordem, mas, ele permite exatamente que haja a partir dali um pensamento por essa ordem que o sustenta de alguma forma, o filho dá comida para ele, mas que também começa a propiciar novas dinâmicas nessa outra dimensão da casa e da ordem que ele deixou para trás. E aí eu acho que a literatura nesse caso tem uma metáfora muito rica, porque a literatura ela também, se vocês forem pensar, ela tem algo muito curioso, porque ela também não tem, de certa forma, ela tem uma transcendência em relação a tempo e lugar. Guimarães Rosa, por exemplo, é muito emblemático nesse sentido, um bom exemplo. É claro que ela está fundada em Minas, na sua experiência como homem de Cordesburgo, no sertão, ela tem, claro, todo o horizonte de valores que ele investigou, inclusive, trazia anotações, dizem que Guimarães Rosa fazia arquivos, fichamentos, como se fosse um sociólogo, muitas vezes. Mas veja que ela não é só uma obra regional, tanto é que ele mesmo vai reconhecer, vai dizer, Goethe e Dostoyevsky são sertanejos. Ou seja, o sertão é o mundo, ele vai dizer com todas as letras. porque ali estão os problemas transcendentais do homem, todos, entre os quais, talvez, para ele, o grande problema era a questão de saber se Deus existia. Ele várias vezes disse isso. Mas, essa questão, as questões éticas mais profundas, questões metafísicas, questões, isso está tudo ali. Isso está tudo ali de forma que nós, lendo o hoje, ou um alemão, ou um russo, ou um francês lendo o hoje, vai ter essa mesma ascendência, sem precisar simplesmente ver isso como sendo um relato de uma circunstancialidade, de um momento histórico que ele viveu e etc. ela é mais do que isso. Ela, então, está, a meu ver, assim também como um rio. Ela está a fluir, mas está em uma espécie de terceira margem, porque ela não é uma casa fincada à beira do rio, simplesmente que absorve a água desse rio para os seus usos próprios do dia a dia da casa. ele passa a estar ali imerso nesse próprio rio, esse par. E essa sua imersão, que ele está ali nessa pequena canoa, ela, a meu ver, também tem algumas coisas muito importantes para nos dizer, e eu finalizo com isso, que é essa relação muito importante que há, que existe, por um lado, dessa ordem garantir, de certa forma, essa imaginação e essa liberdade literária, essa ideia do filho dando comida a ele com a própria anuência da mãe, me lembra um pouco também essa questão do direito à literatura, ou seja, de o direito garantir a liberdade de criação, e nós sabemos que os momentos históricos em que não houve essa garantia, os escritores tiveram que recorrer a ela de uma outra forma, valendo-se de artimanhas, valendo-se de estratégias para tentar fugir desse problema. E grandes escritores, escritores que inclusive eram tidos como o que se chamava, o que se chama ainda o cânone, como Shakespeare, por exemplo, Shakespeare recorreu àquele estratagema de deslocar no tempo e espaço as suas peças, porque no tempo dele havia problemas políticos seríssimos em que as pessoas por muito menos perdiam as cabeças todos os dias. E ele então, em vez de falar da Inglaterra do seu tempo, vai falar do Egito antigo, vai falar da Dinamarca, vai falar da Roma antiga, enfim. É um deslocamento que garante a ele o tudo dizer, o tudo poder dizer, mas que é fundamental para essa literatura. e a literatura tem também, a meu ver, algo muito importante no que diz respeito à relação com esse conto, porque na medida em que o pai toma essa atitude, esse poder fazer isso, me lembra exatamente esse poder dizer qualquer coisa, essa liberdade de imaginação e que nos leva diretamente para uma direta relação da literatura com a democracia, porque acredito eu que essa capacidade que a literatura tem de desconstruir, como disse o professor Jacinto, nos fazer ver permanentemente pelos olhos de outros, que nós não veríamos, porque talvez nem sequer os conhecêssemos na nossa vida enquanto pessoas humanas, você pode pela literatura passar a vivenciar como é ser a experiência de uma francesa de ascendência russa que vai passar uma temporada nessa região em que seus pais viviam na Rússia e acaba ela é uma enfermeira e acaba sendo atacada por um urso e é tem a face praticamente toda destruída e aí passa por uma internação num hospital que vive um momento de guerra e um momento de muita machismo em que os próprios médicos abusam de certa forma das enfermeiras e essa moça que é essa francesa russa que possivelmente eu nunca conheceria o que é uma experiência dessa eu passo a conhecer a partir do momento que leio um livro que li recentemente um dos melhores livros que li esse ano é Creia nas Feras que é Natasha esqueci o sobrenome dela no final da palestra eu passo um livro sensacional um livro sensacional fica aí a recomendação muito bom mesmo um livro belíssimo e que te faz ver por olhos múltiplos e essa possibilidade ela ela tem exatamente uma característica que o o escritor que ganhou o prêmio Nobel de literatura o escritor turco que se chama Pamuk né Orhan Pamuk autor de Neve né de Istambul o Pamuk ele vai vai dizer que quando que a primeira coisa que o impactou quando começou a ler romances é que ele percebeu que o mundo não tinha um único centro e que o seu cérebro mesmo não tinha um único centro e essa e essa forma descentralizada digamos de ver as coisas ela é algo fundamental para que nós possamos então perceber que por meio dessa descentralização nós conseguimos por meio dessa descentralização nós conseguimos descobrir não é verdades outras que não aquelas que não são que são às vezes momentaneamente partilhadas né essa essa é uma questão muito importante e que a meu ver tem uma conexão direta com o direito também há e há também a questão da loucura não é a questão da loucura como aparece aqui me lembra um pouco a questão de dom quixote né personagem icônico central da literatura em que a loucura é simbolizada em uma frase que está no livro que me parece muito interessante cervantes em determinada passagem diz que quixote o diz pela voz de sancho pança quixote tem tudo em muito pouco porque viveu como um louco essa frase é muito bonita né porque o ter tudo em muito pouco é exatamente mostrando a importância daquele delírio daquela loucura literária em que ele vivia que fazia com que ele literalmente se tornasse outro que ele não era ele não era dom quixote não é alonso quixano né e o dom quixote inclusive do primeiro livro de dom quixote não é o mesmo do segundo livro de dom quixote há uma ambiguidade e uma relação é de descentralização permanente ali também e isso me chama para esse triunfo dessa imaginação é que eu dizia a vocês né que é uma imaginação que faz com que nós vejamos a poesia nas coisas e há um poema de uma poeta dessa casa uma uma grande escritora chamada Maria Esther Maciel em que ela vai dizer que nem toda poesia chega a palavra a poesia já está nas coisas mas nós precisamos adequar o nosso olhar para vê-la nós precisamos nos abrir para isso nós precisamos nos deixar espantar e aí entra uma questão que me parece fundamental nesse tempo fazendo eco com aquela que eu iniciei falando do mundo da hipertecnologia que é o espanto nós hoje estamos eu acho por demais fascinados diante dessas telinhas e diante das imagens que elas nos trazem estamos muito fascinados mas um fascínio que a meu ver muitas vezes não é positivo porque o fascínio esse fascínio devoto ele é muito perigoso o fascínio do espanto que a poesia e a literatura navegam nele é um outro fascínio é um fascínio em que você se deixa surpreender em que você porta a cada vez a pergunta em que aquilo de certa forma desloca suas certezas e lhe lança a novas percepções e a novas investigações e a novas perguntas é como se fosse na verdade um remar permanente para voltar ao nosso rio já esse fascínio diante da tela diante de imagens preta por ter ele é algo que pode ser castrador da imaginação porque você passa a perceber e acreditar que há uma única verdade e essa única verdade inclusive assume um lado muito violento no que nós hoje chamamos de fake news que não é um fenômeno novo fake news tem se vocês pegarem o Júlio César de Shakespeare lá tem uma fake news muito interessante quando o povo começa a comentar ali que o César morreu foi assassinado no Senado e vem alguém ali e começa a dizer algumas coisas para o povo e essas conversas esses recados falsos vão se passando e é uma fake news mas qual é a grande diferença que tem muitas vezes é a punjança é a força o impacto que chega exatamente essa lógica da imagem portando uma verdade absoluta porque vejam vocês o problema não está na imagem porque a poesia inclusive lida com imagens imagem e musicalidade em alguns autores mais com imagens mas qual é a diferença de uma imagem por exemplo que você fez no momento em que eu li o parágrafo final dessa história falando do rio abaixo rio adentro rio afora o rio no momento em que você faz essa imagem qual é a diferença dessa imagem de uma imagem que te mandam aí no celular de alguma coisa que se quer comprovar ou que se quer dizer que acabou de acontecer é que essa imagem assim como uma imagem de um fotógrafo de um grande fotógrafo de um Sebastião Salgado de um Cartei Bresson né Inês essa imagem ela é uma imagem que é uma súplica por interpretação uma foto de um Bresson é uma é uma quase que um pedido de me interprete né quase como um efígie né me interprete o que que eu estou dizendo já essa imagem que chega do que nós muitas vezes chamamos fake news ela chega já te dizendo é isto não há outra possibilidade essa é a única verdade não é e esse é o grande o grande problema talvez e a grande diferença e aí entra mora um dos dos das das questões que me parecem mais interessantes que a literatura tem de ligação com o direito que é essa possibilidade e a necessidade mesmo de construção de narrativas né a literatura como o direito lida com narrativas hoje nós vivemos um mundo em que nós tendemos a ter uma visão das coisas muito fragmentada informações por excesso em que não sabemos como fazer o liame entre elas não é e que a cada vez mais as questões se tornam assim e é importante nós sabemos construir exatamente esse elo narrativo e um grande advogado um grande juiz um grande profissional do direito ele é um grande construtor de argumentos e de narrativas assim como é a literatura em que muitas das vezes não importa tanto a questão em que se em si mas a forma como ela é trazida essa é uma questão que inclusive invade também o direito e que inclusive vai ser objeto de um dos textos que virão mais à frente que é do bem de amicardoso que escreveu um texto clássico exatamente sobre essa temática e enfim são muitas as possibilidades não é dessa grande contribuição que é uma contribuição que nos ajuda em muito a caminhar em direção a algo que uma professora norte-americana que com que inclusive eu tive a honra de 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 trabalhar de ter de trocar ideias com ela professora Marta Nusbaum ela chama de espectador judicioso ela vai dizer que a literatura ela cria um novo modelo de imparcialidade que não é aquela imparcialidade clássica que era vista como uma espécie de torre de marfim de distanciamento em que o juiz o jurista e sobretudo o juiz deveria se distanciar dos fatos para poder julgá-los com absoluta isenção e nem também o oposto que se criou em alguns momentos não muito felizes da história do chamado juiz engajado ou juiz comprometido com determinadas causas que ocorreu em momentos também em momentos momentos trágicos e ela vai dizer o que é esse espectador judicioso é é aquele bom leitor porque o bom leitor ele ao ler ele se envolve e começa a perceber os personagens como se fossem próximos a ele mas ele se envolve e os percebe e compreende não como ele percebe e compreende um filho ou uma filha ou a mulher ou a mãe porque evidentemente com esses ele tem um envolvimento que faz com que qualquer coisa que diga a respeito a realidade deles ele terá uma visão um pouco distorcida porque ele não tem o distanciamento necessário você não consegue ser um juiz isento de uma coisa que ocorre com a sua mãe mas você consegue ser um juiz isento de Ana Karenina ou de Dom Casmurro porque você apesar de se envolver com eles você tem o distanciamento necessário para poder começar a fazer indagações será que ela é mesmo uma mulher imoral submetida a um homem ingênuo ou será que ela é uma vítima de um homem tirânico será que será que o K é um homem é um homem puro e inocente submetido a um tribunal a um tribunal tirânico a um tribunal injusto ou será que ele é culpado e a pena que ele sofre no processo é decorrente de uma culpa que lhe é inerente essas poderiam ser algumas perguntas eu nem sei se são as melhores mas eu só eu quero dizer a vocês apenas que você começa a perceber nuances que por mais que você se envolva com esses personagens você consegue ter um distanciamento necessário e o espectador judicioso seria então um modelo para que você não precise se distanciar ou achar que se distancia do mundo da história e dos fenômenos para que você possa atuar numa decisão jurídica sobre eles com a isenção necessária essa seria uma das grandes contribuições que acredito a literatura teria a trazer não é facilitando e tornando mais coerente mais possível mais mais justo a possibilidade das respostas no direito muito obrigado a vocês pela atenção só um minutinho é isso aí desculpa quem que pediu para falar no microfone o sobrenome da autora francesa que é Coal Fove creia nas bestas creia nas feras Natasha Marta ok são todos ouvidos viu gente silêncio boa noite sem vagado boa noite a todos eu tive contato com o Guimarães Rosa no ensino médio e foi muito interessante para mim porque ao ver o senhor falando sobre ele eu me recordo que eu li o grande sertão veredas e eu virei a noite sou bem mais velho que a maioria de vocês aqui e assim foi muito interessante porque eu também morei no interior e aquela palavra que ele falava por exemplo triste é triste ele inventava palavras ele inventava aquilo me encantou de uma certa forma e quando o senhor fala isso eu vim para o direito para fazer e assim achei muito interessante né porque as pessoas tentam levar tudo nos dias atuais de um modo muito robótico muito mecânico mas essa reflexão a gente poucas vezes a gente fala faz no dia a dia né então assim o Guimarães Rosa no caso ele diferente de outros autores né ele é de Minas Gerais e quando ele conta né por exemplo sobre o esse conto do terceiro da terceira margem eu me recordo da professora no segundo grau nos dizendo né que a terceira margem poderia significar esse pai que ficava no meio do rio porque você tem uma margem de um lado você tem a do outro e ele não saia e ele ficava ali eu gostaria se você comentasse por essa lógica se tem alguma como é que eu falo lógica em relação ao direito qual é seu nome mesmo? é Joel Joel obrigado pela pergunta é eu 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 acho que é um dos contos assim mais difíceis né esse terceira margem do qual você tem interpretações múltiplas né que falam desde a morte até questões de de relativas também a conflitos familiares enfim você tem múltiplas possibilidades de interpretação e eu acho que o uma das das coisas que que me fascina muito no no Guimarães e nesse conto especificamente é essa esse poder metafórico né então você você tem uma uma ali uma um veículo né que pode te guiar em situações de de aplicação e de de interpretação questões muito distintas né que podem ser muito distintas até mesmo daquelas que o autor eventualmente tenha pensado isso não tem nenhum problema né no no caso do 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 que você falou aí desse fascínio da linguagem né do do sertão realmente assim ele conseguiu um êxito assim fazendo coisas muito difíceis né porque ele fez uma espécie de de regionalismo transcendental ele usa uma linguagem que na época inclusive já já não era tão usada mais né quando ele vai estar escrevendo que é exatamente não estava esse esse regionalismo esses arcaís não era uma 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 apegada digamos assim era algo meio perigoso talvez até assim de se usar e ele usa com bastante sucesso né e ele 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 é um mestre da ambiguidade né eu acho o Guimarães Rosa é um um mestre do 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 ambíguo né ele é um é um claro enigma o tempo todo né e se você for ver os textos estão cheios desse segredo né aqui nós temos esse segredo por que que o pai foi como o pai sobrevive né como ele aguenta ficar esse tempo todo é por que que ele não deixou o filho ir com ele por que que ele quis que o filho substituísse né e se você for para o grande sertão então né tem o famoso segredo de de Adorim né que é um dos inúmeros ali que estão colocados né que você vai ter ali esse essa dimensão que ao ver é do Derrida é um elemento da literatura né a literatura ela ela tem um segredo né e esse segredo é que talvez permita com que ela seja o ramo do conhecimento humano que se relacione com todos os outros sem uma pretensão de sintetizá-los mas ao mesmo tempo propiciando a todos eles aberturas e expansões que são a todos eles muito muito produtivas né se você for ver os psicanalistas se preocupam com a literatura os economistas não é os os cientistas políticos os juristas e ela se colocaria então né talvez como essa terceira margem né essa terceira margem que é exatamente essa 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 margem que está ligada talvez por isso mesmo a essa dimensão não conceitual ou não predicativa que ela traz né a literatura ela fala ela não 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 fala tanto por mensagens por conceitos por teorias não é a a linguagem dela é outra não é e ela fala inclusive se pegarmos um texto como esse o rosiano né que é sempre uma uma experiência poética né não é apenas uma história ela fala nas entrelinhas ela fala nos silêncios ela fala inclusive no que ela não diz né então é nesse indizível ela deixa campo um campo muito fecundo para que o intérprete surja para que o leitor então interaja né e aí eu 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 acredito que é um um elemento muito importante né eu conversava com a a Maria Elisa sobre isso há algum tempo né é a questão da valorização da autonomia humana né eu acho que a literatura como poucos ela faz com que você comece a participar criativamente do mundo uma frase do 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 Marcel Proust né que ele vai dizer que ele queria que os seus leitores fossem os autores do seu livro dos seus livros e essa frase a meu ver não é só um ideário né de um autor ou de um de um movimento ela é uma realidade muito viva da literatura o bom leitor ele se torna um autor né o Borges inclusive o outro grande autor né que eu gosto muito pretendo até trazer alguns textos dele é fala isso várias vezes né ele vai falar bom o leitor ele vai dizer inclusive ele ele vai dizer ele né que foi um autor consagrado mas ele falava eu me penso muito mais enquanto né o que me chamam quando me chamam de literato eu me penso muito mais enquanto um leitor do que enquanto um escritor né e exatamente esse essa dimensão da da leitura ela entra uma espécie de dueto com o texto de forma que há aí uma mensagem ou um recado talvez que é passado e que você participa construtivamente dele nesse sentido eu acho que ela ela inclusive mais do que mais do que algumas outras modalidades de arte né por exemplo eu gosto muito do cinema também mas quando você está diante de uma tela de cinema com as imagens e com música você tem a meu ver um espectro de construção menor já pararam para observar por exemplo não sei se né quais de vocês já tiveram eu já tive várias vezes essa experiência inclusive adoto hoje o estratagema de não tomar o caminho qual o caminho quando você tem um livro que você gosta muito e você vai assistir um filme que foi feito com base nele geralmente há uma destruição dos seus personagens né pelo menos durante um um tempo depois você pode até retomar aquilo em outras leituras às vezes é um pouco difícil mas às vezes é uma destruição avassaladora e a gente fica frustrado né porque o a gente tinha construído um personagem que é outro que é diferente e isso acaba ocorrendo porque existe existem vários elementos ali que eles de certa forma já a meu ver fecham esse horizonte interpretativo e não é não é nenhuma não me entendam como crítico né ou como nenhuma cápsula de minúsculia de nenhuma dessas duas artes pelo contrário eu adoro música inclusive demais da conta mas a música por exemplo ela trabalha ela sabe qualquer pessoa que estudou música sabe disso a música ela induz determinados sentimentos imediatamente né com alguma com possibilidades de variação mas é muito difícil se você está diante de uma marcha fúnebra ou de determinados acordes né que são compostos de determinada maneira você não ter determinados sentimentos imediatos né então é quando você compõe uma imagem com uma música aquilo já tem um é uma flecha já bem direcionada né você já sabe de certa forma o que se espera né o que vai ser extraído se você por exemplo fizer um uma cena de tubarão né daquela tubarão chegando e ao invés de pôr aquela trilha já conhecida né que acho que é do Williams puser lá uma uma sonata alegre de Mozart né não há tubarão que sobreviva ali né ou seja aquilo mata completamente o clímax do medo do suspense que aquela cena gera né e isso é exatamente algo que já num num livro isso não tem então quando eu estou lendo um parágrafo desses pode ser que você tenha uma percepção é triste ou 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 algo do tipo melancólica de alguma dessas coisas e alguém e outro vibre e acha aquilo belíssimo e achou aquilo é né que seria algo que exalta e que e que alegra mesmo o espírito né e eu acho que isso dá uma autonomia que é muito importante a pessoa para que ela consiga né realmente desenvolver um pensamento crítico nesse sentido de pensar por si mesmo sabe e acredito que isso no direito é algo é algo fundamental né é algo fundamental porque o direito ele não ele não não tem respostas prontas né nós sabemos quando você acompanha o direito a evolução tanto da das teorias quanto da jurisprudência ela é uma constante né e ela vai ser tanto melhor elaborada quanto melhor as pessoas estejam treinadas para fazerem esse tipo de exercício para conseguirem pensar textos por elas próprias né boa noite boa noite se eu comentou e por sinal foi muito enriquecedor por exemplo como que a gente pode relacionar o estudo da literatura com a atuação de um juiz que vai observar os fatos ali e vai aplicar a legislação eu gostaria se eu falasse um pouco mais sobre como que a gente pode trazer essa influência você até falou agora no final que sobre a a questão da capacidade interpretativa capacidade criativa como que isso influencia no mundo jurídico causa a capacidade de solucionar problemas e de pensar novas saídas para uma mesma situação mas eu gostaria que eu falasse um pouco mais sobre como que a gente pode enxergar essa relação entre o direito e a literatura dentro da atuação do advogado no papel aí do sistema de justiça qual é o seu nome? Larissa Larissa obrigado pela pergunta é bom a eu acho que a contribuição da literatura na na prática da advocacia ela tem muitos vieses ela tem muitas possibilidades se você pensar por exemplo o patrono dos advogados brasileiros Rui Barbosa ele foi o autor de um texto de um dos textos mais antigos que nós temos na literatura brasileira sobre direito e literatura ele tem um texto do final do século 19 que ele fala sobre esse tema não é? e evidentemente a prática dos tribunais no final do século 19 até século 20 era uma utilização da literatura que era feita muito acentuadamente por advogados e principalmente por advogados que atuavam no tribunal nos tribunais do júri os grandes professores de direito penal do passado se você pensar Pedro Aleixo Ariosvaldo de Campos Pires Décio Fulgêncio enfim se você pegar grandes nomes da advocacia criminal eles todos tinham essa pegada literária gostavam de citar de citar muito literatura de citar autores e tinha tem entretanto um lado um pouco instrumentalista né um lado de fazer um pouco o convencimento a partir de uma determinada citação de impacto né então essa utilização como foi chamada de beletrismo né ela teve o seu lugar o júri hoje em dia é outro né não é mais o mesmo não se tem esse espaço para essa retórica como era desses advogados mas e esse esse uso ele eu diria que ele já não é mais tão valorizado academicamente pelas pessoas que estudam esse campo né de direito e literatura esse não é o o caminho principal não é que era o que era utilizado pelos advogados mas eu acredito que um outro surge que é tão mais interessante e me parece mais adequado até a própria a própria riqueza literária que é este que eu dizia é de você conseguir é conseguir visualizar caminhos de interpretação visualizar horizontes de possibilidades e por que não você começar a criar argumentos que de outra maneira poderiam parecer impossíveis para o seu próprio cliente não é você imagina que é a gente sabe que por exemplo uma das principais escolas de um bom escritor é ler né todo 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 grande escritor de certa forma é um grande leitor porque a literatura é um é um treinamento para a própria literatura também então se você ler você vai estar treinando também em fazer esses outros textos que não são literários mas que são narrativas jurídicas né e eu acho que isso é algo importantíssimo né não tanto a construção do argumento de impacto mas a construção de um argumento que tenha coerência que tenha que viabilize uma tese que viabilize uma ideia a gente sabe né todos que atuam né nos tribunais sabem que muitas vezes a gente vê teses boas naufragarem por falta de uma canoa adequada do ponto de vista linguístico né ou seja o advogado ou né enfim quem peticiona não não consegue colocar aquilo em bons termos né e aquilo que era uma tese até plausível legítima pode ganhar pode ser totalmente mal sucedida devido a esse esse naufrágio narrativo do seu proponente né e essa e essa é uma uma questão já de grande importância né mas ela evidentemente nos ajuda né também a pensar questões muito intrincadas assim que ocorrem por exemplo no dia a dia forense questões que podem às vezes funcionar como uma metáfora para outras tantas que aparecem nos processos não é então eu acredito que o o uso é ele é bastante amplo né e eu acho que os advogados tem muito a ganhar com isso né porque os advogados inclusive sabemos todos nós as as teses que revolucionam os tribunais elas chegam mediadas pelos seus proponentes né então assim é claro que não estou desfazendo o trabalho do juiz muito ao contrário o juiz também cria mas o advogado tem um papel fundamental na imaginação e na idealização de teses novas né quem leva grandes teses né quem leva as novidades muitas vezes são os postulantes né o judiciário ele não não fala por si só né ele fala quando provocado né boa noite eu me chamo Nicolas e no início da palestra do senhor o senhor falou sobre a imaginação e a inteligência e eu fiquei maravilhado porque durante a palestra tudo que o senhor falava eu imaginava e eu percebi que eu fazia isso automaticamente só que eu criei duas dúvidas na minha cabeça que eram o que é a inteligência e como ela se aplica após a imaginação é Nicolas é uma pergunta desafiadora viu eu não sei se eu me arriscaria definir o que é inteligência mas tem uma questão que eu acho interessante e eu gosto às vezes de falar dela que eu acho que fazer perguntas é mais importante que dar respostas né e eu acho que a literatura nos ajuda a manter perguntas hoje em dia a gente fica muito ávido né isso tem a ver até com a pergunta anterior eu acho a gente fica muito ávido e o advogado e o juiz e o promotor todos podem ficar muito ávidos para dar uma resposta inclusive para si mesmo diante de um caso né que é logo encontrar uma solução né que é logo ter a resposta as pessoas hoje nós estamos muito muito treinados para isso né temos que ter a resposta sempre e eu acho que é mais importante às vezes você manter a pergunta você manter a pergunta ecoando né porque geralmente quando você dá a resposta de pronto como eu estou tentando dar ela vem muitas vezes já calcada em uma experiência prévia em um conceito já fechado que eu tenho que muitas vezes está estagnado e não passa de uma espécie de reflexo muscular né de uma experiência anterior né e isso não é muito bom né o que é bom é exatamente você manter essa vitalidade de abrir a uma possibilidade algo que opa eu não tinha pensado isso eu gosto muito de ter essa sensação né poxa nunca tinha pensado isso nunca tinha que coisa interessante isso eu acho isso fantástico e eu acho que a inteligência na nossa na nossa tradição ela é muito ela é muito pautada por parâmetros que são vindos das parâmetros matemáticos né lógico matemáticos esses testes por exemplo de QI que se fazem e tal se você for ver o parâmetro geralmente é o parâmetro da inteligência lógico dedutiva né e esse possivelmente não é o único parâmetro para a inteligência hoje já se fala em vários tipos de inteligência e se você for abrir o leque filosoficamente né com filósofos do pragmatismo por exemplo né que trabalham a questão dos jogos né não só de linguagem mas os jogos das próprias possibilidades de horizonte de verdade que fazem com que os homens os seres humanos é atinjam determinadas é questões como verossímeis ou não que são segundo a eles muito pautadas em determinados parâmetros de grupos de de lugar de tempo né você vai ver que uma pessoa que pode ser tida como inteligentíssima num critério desses que é usado né na Alemanha ou nos Estados Unidos se você lançá-lo né pra viver com uma uma tribo na Amazônia né ele pode ser tido como o mais imbecil dos seres ele não consegue fazer nada dentro da realidade deles que é importante pra sobrevivência humana né ele não faz não faz nada ele não faz não há ele não consegue nem acender o fogo sem o fósforo né então qual é qual é o critério dessa inteligência mas eu acho que quando as pessoas como o da Vinci e o Einstein colocam essa questão da imaginação como o mais importante eu acredito que eles estão falando sobre essa espaço de não ser apenas uma reprodução de parâmetros mas de abrir-se a criação de parâmetros novos ou seja ele talvez esteja dizendo pra você olha se eu fosse só um homem inteligente como acham eu poderia ter sido um grande físico possivelmente poderia ter ganho até algum prêmio né teria tido uma vida estável como um professor pesquisador de relativo sucesso mas eu não teria feito a teoria da relatividade a teoria da relatividade não é fruto só da minha inteligência ela é fruto de outra coisa e essa outra coisa é o que talvez ele esteja chamando de imaginação né que é aquilo que você vai talvez na literatura ter uma analogia com o que o Roland Barthes chamou de leitura de prazer leitura de de gozo né de fruição ou seja você tem um um texto que continua uma tradição né que continua que dá simplesmente uma continuidade que pode ser um bom texto e tal e não tem nada a ver com a qualidade mas tem aquele que revoluciona aquela anterior né e ele vai em contraponto a ela né e esse contraponto é muito importante né então você e essa possibilidade desse contraponto ele não existe sem uma imaginação porque se você não tiver imaginação você está sempre limitado a pensar por aquilo que lhe é já fornecido né e isso eu acho que no direito é de uma riqueza fabulosa né aliás tem um livro tem um livro tem vários mas tem um aqui que me veio aqui a mente agora eu recomendo a leitura para você chama a trombeta de Gedeon é um livro antigo de um autor norte-americano sobre o caso Gedeon e como que ele foi gestado né nos Estados Unidos da América que é um caso importante que revoluciona a questão do direito à defesa né é um leading case importante e a forma como ele se tornou possível que é exatamente quase que você mudar o horizonte de possibilidade diante de um mesmo espectro de normas porque você imagina que uma coisa tem uma coisa nova que não é nova norma mas que é uma nova visão sobre essa norma né e isso é algo que faz uma revolução né jurídica não sei se eu te respondi mas pessoal só dar um aviso aqui que depois ao final tem a revista da Academia Mineira de Letras disponível ali na na saída quem quiser tá e eu acho que o professor sabe quer dar uma palavrinha se me permite é claro por favor rapidamente boa noite doutor Fernando boa noite congratulado pela excelência da exposição da conferência e externar gratidão né pela FASEC a faculdade onde estamos aqui com vários acadêmicos vários alunos pela participação no clube de leitura agradecer a academia na pessoa do presidente doutor Jacinto pela oportunidade de estar com o senhor aqui né e assim fiquei encantado também pelas perguntas que foram feitas pelos alunos porque como professor a gente tem essa preocupação de fazer com que os alunos transcendam o próprio direito e aí eu é um desafio não propósito do próprio clube de pensarmos né na questão do direito da relação do direito com a literatura em termos de signo né como conciliar esse signo do direito né esse simbolismo que ele oferece não de uma forma normativa arbitrária mas de uma forma criativa né que é algo importante pra essa geração que chega e que vai ser o futuro né nesse país então agradecer a academia agradecer ao doutor Fernando Inês pela oportunidade eu que agradeço professor muito obrigado viu obrigado pela presença obrigado pelas palavras e vamos adiante tocando o barco né ria fora ria dentro muito obrigado pelas perguntas também né